2012 é o ano aqui dessa Fiorino motor 1.3, é uma que você quer, o GD leva para vocês na palma da mão todo em pneuzado, observem essa lateral esquerda aqui do veículo, toda completinha, tem ar-condicionado direção hidráulica, observem a frente aqui desse carro, vai ficar perfeito aí na sua garagem, você que tem um comércio precisa de um carro como esse para fazer distribuição, eis uma ótima opção, pois é, aquele carro que entra em qualquer rua estreita, não tem dificuldade nenhuma para você entregar suas mercadorias, por exemplo, que legal, 1.3 motor Fire essa aqui vai ficar perfeita aí na sua garagem, vai lhe atender bem em sua necessidade, com certeza tem um ótimo espaço bem aqui, acredito que dê para levar aproximadamente 700 quilos, ou um pouco mais dependendo aí da sua necessidade que legal mesmo, ter vocês aqui junto com a gente todos os dias, aqui no Youtube, você fica por dentro do valor médio dos carros que estão sendo comercializados aqui na nossa região, essa feira acontece aos domingos pela manhã, começa bem cedo e termina cedo também não está com tanto tempo para você vir para cá, não se preocupe, o canal GD Filmes e Fotos leva toda essa comodidade para vocês, você pode comprar seu carro sem sair de casa, direção hidráulica, ar-condicionado, som ambiente aqui a bancada está ok mesmo, vamos dar uma olhada aqui nesse motor, lembrando mais uma vez que é 1.3 motor Fire 1.3, a melhor bateria da América Latina coisa boa demais ter vocês aqui junto com a gente, o amigo vai dar partida aqui para a gente escutar ela funcionando tocou, pegou ótimo para seu negócio, com certeza e o carro é aqui do amigo, vamos conversar aqui com ele, bom dia qual o nome do senhor? Igor o Igor está com essa Fiorino 2012 como é que está de documento, de mecânica e o preço? 42 mil olha gente, 42 mil reais, descontato? 819-9215-8877 ligando tem o senhorim ainda né amigo? é, 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 é tudo bom? sucesso? gostaram da Fiorino? então abraça essa oportunidade, já está no ponto para você também adesivar, pode ser sua, não esqueça do likezão, tamo junto Para você que está em busca Em adquirir um Celta A gente leva para vocês Esse aqui 2009 Tem ar condicionado O volante ele é mecânico Mas ele é leve, certo? Um carro leve, um veículo popular Bem leve mesmo Não vai ter dificuldade nenhuma Para você aí dirigir de boa Está querendo adquirir um Celta? Então fica com a gente e assiste esse vídeo completo Esse vídeo é para você Ter um Celta nesse ano Quer vender? Então vamos analisar aqui esse carro Observar o que ele tem para nos contar Todo hipnosado? Vem com calota, fumeiro na vidraçaria Para a brisa original Vamos olhar aqui as qualidades aqui do carro Qualquer dúvida durante o vídeo Você pode pausar Cada carro tem algo para nos contar Isso aí faz diferença quando você for negociar Então fiquem sempre atentos Nas qualidades do veículo E principalmente não esqueçam De olhar a estrutura do carro Principalmente na parte de baixo Na parte inferior Observem essa lateral direita Aqui do veículo Celta e cintura Vamos dar uma olhada aqui Nesse porta-malas O carro também vem com engate para reboque Observem essa pintura aqui do teto Deixem aqui embaixo Nos comentários a sua opinião Estamos aqui mais uma vez Nessa manhã Para levar a melhor pesquisa De carros usados Aqui você já sabe Tem contato direto com o dono do veículo Bom demais Ter vocês aqui junto com a gente Sua participação é fundamental Aqui para nós Você que nos assiste pelo canal Feira de Carros com GD O nosso muito obrigado Observem aqui forração aqui do veículo Dá para acomodar até 5 pessoas A bancada está toda inteirinha Não está rasgada Não tem corte Que legal Observem aqui Esse quadro de instrumentos Está marcando pouco mais de 162 mil quilômetros Jornado Tem ar condicionado Sonzinho ambiente Forração da bancada da frente Está tudo ok Bem inteirinha Vidros elétricos nas duas portas da frente Observem soleira Coluna central aqui do carro Fala o que estão achando Aqui do vídeo de hoje Deixem aqui embaixo nos comentários A sua opinião O carro é aqui do Edmundo Ele já adiantou aqui para nós Ele botou aqui a tampa do capô Para a gente dar uma olhada aqui Nesse motor São aproximadamente 70 cavalos de potência Para quem não conhece É um motor 1.0 Mas são aproximadamente 78 cavalos de potência Deixem sua opinião Para ficar ainda melhor O Edmundo vai dar partida aqui no motor Para a gente escutar o carro funcionando Observem aqui as lentes do farol O que vocês acham pessoal Comentem aqui embaixo Tocou Pegou Fala o que vocês estão achando Edmundo E em sua opinião A gente é esse preço Edmundo Deixa contato O contato é 81 8196 91 06 39 46 Edmundo Sucesso Um abração para o Sr. Romeu Lá de Do sertão Cabrobó E ele e a família dele E o Sr. Renato Trabalhou na Tabosa Daqui de Caruaru E todos os motoristas da Tabosa Funcionaram aí Um abração para todos E meus irmãos lá em João Zé dos Campos Interior de São Paulo Frei Nucenso Meu amigo Celso Dona Terezinha Seu Preto Neguinho E todos lá Conhecidos meus Edmilson Traíra Lá tem a autoescola Lá em Frei Nucenso Valeu Edmundo Tudo bom Gostaram? Liga aí para Edmundo Fala que assistiu aqui Tem aquele chorinho O preço cai ainda pessoal Não esquece do likezão Tamo junto O ano é 2012 2013 Aqui dessa Renault Duster Motor 2.0 É uma que você quer Claro que a gente leva para vocês Aqui na palma da mão Vem com esses tribos nas laterais Fumeiro nessa vidraçaria Jogo de rodas bem bacana Os quatro pneus estão ótimos Confiram aqui os detalhes Aqui desse SUV Que vai ficar perfeito aí Na sua garagem Faróis de neblina Observem a frente aqui Desse carro Essa grade aqui do carro Dê uma olhada também Aqui na lente Dos faróis Que legal Daqui a pouco o cidadão Vai vir aqui Vai conversar com vocês Vai deixar contato E outras informações Então é importante Que você se acomode E assista esse vídeo completo Tem repetidor de pisca Aqui nas laterais A capa aqui do retrovisor É encromado Raque aqui no teto Para proteção Quiser amarrar Algum objeto aqui em cima Para fazer aquela viagem longa Dá tranquilo Sensor de estacionamento Dê uma olhada aqui Na traseira aqui do carro Desembaçador de vidro Que legal Vamos dar uma olhada aqui Nesse porta-malas Porque é grandão São aproximadamente 400 litros A capacidade Que vocês acham pessoal? Deixem aqui nos comentários Sua opinião Vou fechar aqui É bem suave Observem aqui essas lanternas Deixa eu seguir aqui Um pouco mais Para mostrar um pouco Aqui do veículo Cadeira da criança Bancada está toda inteirinha Vem com esse material Que me parece ser couro Gosto de cabeça Para todos os ocupantes Tem um espaço interno Bem agradável Vidros elétricos Nas portas Olha isso Carro não tem ano Carro tem dono A gente sempre costuma falar Isso aqui no canal Aqui na porta lateral do motorista Tem esses comandos Os carros vêm com trava Coisa boa Observe soleira Coluna central Aqui do veículo A bancada aqui do motorista Está nessas condições aqui Apoio de braço central Olha isso Carro vem com ar-condicionado Um ótimo som Direção hidráulica Airbag frontal Freios ABS Fala o que vocês estão achando Já deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião O veículo está com um pouco mais De 129 mil quilômetros rodados Vamos dar Uma olhada aqui Nesse motor Lembrando que é 2.0 Tá certo? Motor 2.0 Quatro cilindros Olha isso aqui É um baita De um motor Potente Tem aquela disposição Bastante interessante Confiram aqui Esses selos de fábrica O amigo vai dar partida Aqui no motor Para a gente escutar O carro aqui funcionando Manta acústica O que vocês estão achando E é bem firme Aquele motor responsivo Que legal E esse carro aqui do cidadão Vamos conversar aqui com ele Bom dia meu amigo Qual o nome do senhor? Edinaldo Muito bem O senhor Edinaldo Tá com essa Renault Dust 2012, 2013 Mecânica, documentação Como é que estão? Todo dia Olha aí Coisa boa O senhor pede quanto no veículo? 48 48 mil reais Troca, o senhor aceita? Não E esse contato Para mais informação? 9 9674 3665 Esse também é zap? É zap também Aparecendo alguma proposta De troca, aceita? No momento não Não, né? Que legal Tem um chorinho ainda, né amigo? Tem Tem muita gente Esse também é zap? É zap também Obrigadão Bom negócio Obrigado Tá aí gente Gostaram? Liga aí pro amigo Pra saber de mais informações Não esquece Daquele like Tamo junto Pessoal, tô chegando aqui agora Oito dias hoje Que a gente subiu Olha aí Coisa boa Qual o nome do senhor? Meu nome é Yelson Lá da cidade de Garanhuns É o seguidor seu Obrigadão E o delegado aqui Qual o nome do senhor? É João Só João, né? João Conhecido por Dão Revendo moto em Garanhuns Compre e venda moto Ah rapaz O senhor é empresário Foto lá de Garanhuns Nada E o senhor aqui? Celso Celso, né? O senhor é pai do? Yelson Yelson Muito bem Que legal O pessoal aqui Sempre tá nos assistindo A gente fica muito feliz Em conhecer um pouco Aqui do nosso inscrito Você que é da região Quer conhecer Garanhuns Quer prestigiar o Natal de Luz Vai lá em Garanhuns Que tá bonito esse ano Só não tá com aquele friozinho Tá quente Tá quente, né? E você que é de Garanhuns De região Quer comprar uma moto É Ele vende também moto nova Zero quilômetro Novas e usadas Novas e usadas Deixa aí seu contato Endereço lá 981-56-37-51 Fica onde ali o seu espaço? É Fica ali no Estadual De frente ao Estadual Estadual é o que? É um colégio É um colégio Colégio Estadual, né? É um colégio Tá certo Quer mandar um abraço pra alguém? Quer? É um abraço aí pra A minha família de São Pedro De Garanhuns E a esposa? A minha esposa também Qual o nome dela? Maria Lenilda Manda um cheiro pra ela Você tem filho, tem? Tem quantos filhos? Tem não, né? E o senhor quer mandar um abraço pra alguém? Quero mandar um abraço pra minha mãe Pra minha esposa E pra todos que assistem o seu canal E pra você também Dar um abraço pessoalmente O torcedor do esporte não tem filho não, né? Oi? O torcedor do esporte não feminino ainda não, foi? Tá na barriga Eita Um abraço aí também pra Ávila Tá chegando Se Deus quiser Eita, que bom Graças a Deus Parabéns E o senhor quer mandar um abraço pra alguém? Eu quero mandar um abraço pra minha esposa Pra minha filha Iris E pra minha Nora E pra todos que estão Me vendo Vai ser avô, hein? É Vai ser primeiro neto? Primeira neta? Primeira neta É, que legal Pessoal Mais uma vez Brigadão Bom retorno aí pra Garinhões Fiquem com Deus Tamo junto Obrigado mesmo pelo carinho Valeu Ano E99 Aqui dessa Ford F4000 Turbinada, interculada Pronta pra você Tá querendo comprar aí Um Uma F4000 Hidráulica Essa aqui pode ser uma boa opção Toda hipnossada Os seis pneus estão ótimos Você não vai se preocupar nem tão cedo E aquela carroceria Ela é alongada, tá certo? Ou seja, ela é mais alta Vai atender com certeza aí Sua necessidade Cadê uma que você quer? O GD leva pra vocês Essa aqui na palma da mão Daqui a pouco a gente vai conversar Com o proprietário Pra saber algo mais A respeito aqui Desse veículo Que vai ficar perfeito Aí na sua garagem Aproveitar Deixa eu mostrar pra vocês aqui Esse bloco Aqui do motor Esse conjunto mecânico Atentem nos detalhes Nos carros Que a gente tem levado aqui Pra vocês Lembrando mais uma vez Que todos os contatos Entre você e o dono do veículo Agora eu quero que você Deixem aqui nos comentários O que vocês estão achando Dos preços aqui Dos carros Tá difícil pessoal Não ter carro hoje em dia E comprar aquele carro Zero quilômetros Não tá fácil Infelizmente É muitos impostos Que nós pagamos E tá cada vez mais complicado Então atentem pra que seu sonho Não se torne um sacrifício Então vamos nessa Continue sempre assistindo Nossos vídeos Pra ficar por dentro Do valor médio dos carros Que estão sendo comercializados Aqui na nossa região Observem aqui Esses pneus Tá no pelo Dê uma olhada aqui Nessa lateral Aqui dessa F4000 Que legal Observem aqui A ponteira da saída Do cano de escape Coisa boa demais Ter vocês aqui Junto conosco Sua participação É fundamental Aqui pra nós Todos os dias A gente tem vídeo Aqui no canal Vocês são Um protagonista Mais que especial Aqui do canal GD Filmes e fotos Que levamos a melhor Pesquisa De carros usados Pra vocês Estão gostando Aqui dessa F4000 Então não esqueçam Deixam seu like Tá bom Tem um amigo seu Que tá querendo Adquirir uma Mostra pra ele Esse vídeo Agora Amigo Parente Compartilhe também Esse vídeo Nos seus grupos De WhatsApp Telegram Dê uma olhada Na qualidade Aqui Dessa F4000 Que vai ficar Perfeito aí Na sua garagem Ótimo pra entrega Seu trabalho Aí do dia a dia Observem aqui Essas molas Suspensão Aqui do veículo Que legal Vamos dar uma olhada Aqui nesse interior Observem também Essa parte aqui Do teto Dessa F4000 Como eu falei antes Pra vocês Ela é apenas Hidráulica Tá bom Confiram Aqui tá marcando Um pouco mais De 143 mil Km rodado Não tem ar Condicionado Tô sentindo falta De um somzinho Dá pra acomodar Até três pessoas Aqui de boa E essa pode ser sua E pra ficar Ainda melhor O amigo Vai dar partida Aqui no motor Pra gente Escutar a brava Aqui funcionando Olha aí O que vocês estão achando Deixem aqui embaixo Que tá em cima Pra trabalhar Tá aqui o carro O interior O interior do carro Novo A quilometragem 143 mil Original Fábrica Agora tem certeza Que muitas pessoas Querem saber E o preço Eu peço 125 mil Nesse carro 125 mil 125 mil Eu peço nele Mas tem um preço nele Eu troco também Pego carro pequeno Olha aí Coisa boa Pra mais informações Descontado No 819 9414 4313 Esse também é zap? Zap Pode falar comigo lá Tem ligado Tem um chorinho ainda Né amigo A gente conversa Com certeza Sucesso Bom negócio Gostaram? Então não perde tempo Pega o telefone Liga aí pro amigo Fala que assistiu Aqui no canal Que tem aquele chorinho O preço ainda cai Essa aqui Pode ser sua Não esquece Do likezão Tamo junto A versão é EXE A gente vai levar Pra vocês Esse HR-V Da Honda 2020 É o ano Aqui desse carro Motor 1.8 Tá com uma ótima Quilometragem Jogo de rodas Bem bacana Todo empinozado Olha isso aqui Dê uma olhada Aqui nessas caixas De rodas Nessa lateral esquerda Aqui Desse HR-V Que vai ficar perfeito Aí na sua garagem Vamos analisar Esse veículo Peço que você Se acomode Fique com a gente Até o final Aqui do vídeo Retrovisores Posso ir em repetidor De seta Olha a frente Aqui desse carro Os melhores carros Usados Populares Seminovos Tá aqui com o GD Levamos toda essa Comodidade Para vocês Para vocês Na palma Faróis de neblina Tem sensor De estacionamento Atrás Tem sensor De estacionamento Na dianteira DRL Faróis Full LED Olha a ótica Aqui desse carro Gente Impecável Impecável Carro Para você Que é exigente Tem esse aplico Aqui enorme Ligando os faróis De canto a canto Em cromado E bem ali Tem aquela parte Em preto Brilhante Preto Black piano Observe Na lateral Direita Aqui do veículo Branco Tá impecável Carro Que você vai adquirir Vai fazer Uma nova História Tem esse rack Aqui para proteção Bem aqui Deu olhada Nesses vincos Aqui do teto Puxador Aqui das portas De trás É bem aqui Na lateral Tá certo Olha isso Que bonito Vamos Mostrando mais Aqui desse carro Peço que vocês Não saia daí Assiste o vídeo Completo E não esqueçam De deixar o like Tá bom Tem um amigo seu Que está querendo Adquirir um carro Como esse Então mostra para ele Esse vídeo Agora Câmara de ré Como eu falei antes Tem sensor de estacionamento Dez embaçador de vidro Aqui gente É bem suave Para você abrir Tem essa bandeja Aqui no porta-malas Isso aqui É uma mão na roda Ajuda bastante Para conservar E também De repente Você derrubou Algum produto Algum líquido Aqui Fica fácil Na limpeza Auxílio de iluminação São aproximadamente 500 litros A capacidade Aqui desse porta-malas Aqui fica O estepe Ainda dá para levar Algum objeto pequeno Por exemplo Logo ali É enorme mesmo Esse porta-malas Que legal Vamos avançando Aqui um pouco mais Suave Para você abrir Apoio de braço Aqui nas portas É em couro Macio Olha Puxador Enclumado Bancada Revestida Todo em couro O tune central Ele é quase Que imperceptível Pessoal de média Estatura Indo aqui no meio Vai viajar Com conforto Isofix Aqui na bancada Olha Que espaço Agradável Gente E Honda Sabe fazer Carro De qualidade Mesmo Olha Olha isso Alça Que legal Observem aqui O painel Do seu próximo Carro Com certeza Olha isso Gente Muito bem Vamos avançando Aqui Um pouco mais Deem uma olhada Aqui nessa parte Da frente Aqui do carro Observem aqui Essa porta-latera Do motorista Tem todos esses comandos Bem aqui Observem soleira Coluna central Aqui do carro Bancada aqui Do motorista Tá com essas características De bancada Em couro Que são Essas ranhuras Bem aqui Pelo fato do uso Embarque Desembarque Acaba ocasionando Isso aí Apoio de braço Central em couro Bem aqui A gente observa Alguns apliques Aqui em black piano Tanto aqui nessa parte Central Tanto ali Na parte de ar-condicionado E também Aqui No volante Sobre segurança Vem com volante elétrico Volante multifuncional Ajustável Possui Analetas aqui Para mudança De marcha Possui Alguns airbags Tem de cortina Tem airbag frontal Coisa boa Vamos avançando Carro automático Ar-condicionado Digital Vem com Central multimídia Bem aqui Ficou quadro De instrumentos Detalhe pessoal Que ele vem aqui Com black Old Para que serve Isso aqui GD Você apertou Aqui Essa função Principalmente Para o uso Urbano Tá certo Para a cidade grande Por exemplo Que tem muito Sinal de trânsito Vai levar Para você Mais economia Você parou No sinal Ele por si só Se desliga E quando você E quando você Acelerar Ele vai Ligar O veículo Tá bom Fazendo isso Vai levar Mais economia Para vocês Observe aqui A pedaleira Aqui do carro Olha que lindão Isso aqui Um ótimo som Pela qualidade Aqui nesse motor Olha isso Bem calado São quatro cilindros Dê uma olhada Aqui nessa escala Afetação Bloco aqui Impecável Pessoal O que vocês acham Comenta aqui embaixo Aquele carro Que dá vontade De levar Para casa E esse carro Aqui do cidadão Bom dia Meu amigo Bom dia Tudo certo Tudo certo Deu mil e vinte Cinquenta e três mil rodados Um carro de procedência Estou comprado zero Revisão Toda feita na processionária Tem quatro pinhões Novo E Eu peço Cento e três no carro Mas para essa semana Que entra Eu consigo fazer Uma promoção De cem mil reais Cem mil reais Se eu entrego Troca Aparecendo O senhor aceita Dependendo da troca A gente consegue Em imóveis Por exemplo Não O imóvel Eu não consigo Eu trabalho só com veículos Aí fica bom para mim Outro carro E é O seu tem O seu posto de loja Não Não né Tá certo Para mais informações Desse contato Contato é no Oito um nove Nove quatro quatorze Quarenta e três Tratá com o Diego Esse também é o WhatsApp É o WhatsApp Que legal Tem um chorinho ainda Né amigo É a gente consegue Estou no Pix A gente tem que conversar Alguma coisa ainda Para a gente ver se a gente está Obrigadão Sucesso Nada Gostaram Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Eu gostei Que você sonha Para todo desafio O trolley Ao esquerdo Aqui do carro Que legal Que legal Veículo alto Não atola Dá para você Atravessar um rio Aí Dependendo da altura Do nível da água Tem aquela Diregibilidade Bastante interessante Vidros elétricos Nas portas Tem Aqui ó Isso mesmo Tem esse relógio Aqui Do turbo Ar condicionado Um ótimo som Observem aqui Esse quadro De instrumentos Aqui desse carro Fala para nós Que vocês estão achando Já deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Aqui tem Encoxa de cabeça Para todos os ocupantes Observem aqui Essa parte do teto Coisa boa Ter vocês aqui Junto conosco Tem mais um Rádio logo ali Bancada está Impecável mesmo Isso aqui vai ficar Perfeito aí Na sua garagem Ideal Para novas aventuras Vamos dar uma conferida Aqui Olha isso Aqui fica a parte Do porta-malas Tem essa tampa Aqui também Que ela é retrátil Olha isso Gente Olha isso Vamos dar uma olhada Aqui nesse motor Olha aí É chipado 4x4 diesel TDI São aproximadamente 160 mil Km Jodado Para ficar ainda melhor O amigo vai dar partida Aqui no motor Para a gente escutar O brabo aqui Funcionando Olha isso Confiram aqui Todos os detalhes Olha isso Olha isso Muito bem Aquele ruído Agradável O carro É nervoso E o troller Aqui do cidadão Bom dia meu amigo Qual o nome do senhor Max Max Muito bem Seu Max Está com esse troller 2000 e 10 Mecânica do carro Documentação Tudo em dia Tudo ótimo E o preço Eu estou pedindo 85 Troca O senhor aceita Troca Deixe o contato É 89757351 Isso também é zap Zap Que legal o senhor Ajeita o preço ainda Calma um pouquinho A gente conversa Obrigadão Eu que agradeço Bom negócio Obrigado Gostaram? Aproveita Compartilha esse vídeo Agora nas suas redes sociais Manda para um amigo seu Que está querendo adquirir Um carro como esse Não esquece do likezão Tamo junto A gente vai levar agora Para vocês Esse excelente Jeep Compass 2018 Esse aqui é diferenciado É o Longitude Flex Vai ficar perfeito Aí na sua garagem Um excelente Curso-benefício Aí está na linha Dos SUVs Está com preço interessante Bem convidativo Está esperando você Analise esse carro Aqui junto comigo O teto do carro É escuro E bem aqui Nessa vidraçaria Aqui nessa moldura Tem esses apliques Encromado Fumei aqui nos vidros Olha esse jogo De rodas aqui Do carro Que está show de bola Aro 18 Os quatro pneus Estão muito bons Observem aqui Junto comigo Essa lateral esquerda Aqui do carro Dê uma olhada Na frente aqui Desse Jeep Olha a ótica Aqui do carro Gente Faróis full LED Observem aqui Isso mesmo Veio com DRL Faróis de neblina Dê uma olhada Aqui nas lentes Dos faróis Bem aqui Nessa parte central Da grade Tem esses apliques Encromado E também O black piano Está bem agradável Aqui o veículo Observem Tirem todos os detalhes Observem Tirem suas próprias Conclusões De pintura está ótimo O carro está conservado Aquele carro Que você vai adquirir Vai fazer uma nova história Está em condições De loja Muito bem Observem Essa parte aqui Do teto do carro E esse vinco Gente Sai lá da frente Abraçando aqui O carro na lateral Passando aqui Pela traseira Do veículo Desembaçador de vidro Sensor de estacionamento Carro aí Que oferece Um ótimo espaço Interno Ideal Para a família Também conta Com câmera De ré Todo completo Aqui o carro Deu uma olhada Aqui nesses amortecedores Aqui também Nessas partes Auxílio de iluminação Saída de energia 12 volts São aproximadamente 450 litros A capacidade Aqui desse porta-malas Deu uma olhada Também aqui Nesse bloco Aqui do estepe Que ainda não foi Ao chão Pois é O que vocês acham Pessoal Tem um ótimo som Vamos avançando Aqui um pouco mais Dá uma olhada No interior Aqui do carro Pessoal Encocho de cabeça Para todos os ocupantes Forração É em couro Apoio de braço central Bem aqui Vem com Porta-copo duplo Isofix Olha que espaço Pessoal Olha que espaço O carro oferece Apoio de braço Aqui é em couro Nas portas Vidros elétricos Dê uma olhada Aqui na frente Do seu próximo carro Bem aqui Na parte central Tem saída De ar-condicionado Quem vai aqui No meio Uma pessoa De média estatura Dá para apoiar Os pés Bem ali Vamos continuando Avançando Aqui um pouco mais Chave Tem sensor De presença Que legal Bem aqui na porta Lateral do motorista Tem esses comandos Muito bem Apoio de braço central Bem aqui Vem com Baú Onde está O freio de mão GD? Pois é Aqui não tem Porque ele é Eletrônico É só apertar Um botão O carro Está firme Além disso Vem com controle De estabilização Está certo? Choveu A estrada Está ruim Apertou um botão O carro Fica firme Saída auxiliar Saída USB Ar-condicionado Digital Central Multimídia Detalhe Start Stop Carro Automático Sobre segurança GD O veículo Vem com Volante Elétrico Um volante Muito funcional Aqui também Tem analetas Você com simples toque Você pode fazer A mudança Aqui nas marchas Freios ABS Vem com alguns Airbags Aqui o carro Dê uma olhada Também aqui Nessas pedaleiras Aqui do veículo Fala aqui Para nós Que estão Achando O carro Também possui Essas alças Bem aqui Para os passageiros Para auxiliar Embarque Desembarque Coisa boa Um amigo Ligou aqui O veículo Pasme pessoal Pouco mais De 62 mil Km rodado Até a data Do vídeo De hoje Tudo funciona Vamos dar Uma olhada Aqui no motor Olha isso 2.0 O carro Ele é flex Tá bom Bem calado Bem calado São mais de 160 cavalos De potência Desempenho Conforto Segurança Ideal Para você E o carro É aqui do cidadão Vamos conversar Aqui com ele Bom dia Bom dia Meu amigo Qual o nome Do senhor Erisson Erisson Muito bem Seu Erisson Está com esse Compass 2018 Novo Tudo original Tudo prontinho Para aquela pessoa Exigente Né amigo Isso Realmente é um carro Muito bom Qualidade Como você falou Todas as funções Ele é muito bom Completo Completo A pergunta Que não quer calar E o preço O preço A pedida é 85 85 mil reais Preço de um carro popular Isso Muito bom Está em uma faixa etária Boa A FIPE dele Dá mais que esse Dá uns 90 Está certo Está aparecendo Alguma proposta De troca Troca não É mais a vista Eu dou ainda Uma ajeitada No preço Não é a vista Está certo Deixa o contato Para mais informação Sim É 819 81917 9143 81917 9143 9143 Esse também é o WhatsApp WhatsApp Quem ligar Tem aquele desconto Que Isso Só para quem ligar Né Amigo Toda sorte do mundo Sucesso Gostaram Tem um amigo seu Ou parente Que quer comprar Um carro como esse Manda para ele Esse vídeo Agora Não esqueça Do like Tamo junto GD Se aparecer Uma Kombi Mostra aí Para nós Achamos uma Estamos levando Para vocês Agora 2010 Motor 1.4 Essa é o sonho De consumo Adquirir uma A gente leva Para vocês Essa aqui Na palma Da mão 1.4 A potência Aqui Dessa Kombi Carro ideal Para transporte Alternativo Transporte Escolar Por exemplo Você As informações As informações A respeito Aqui Do carro Deixa eu mostrar Para vocês Essa parte Aqui Da frente Tem um sonho Bacana Para você Viajar Escutando Notícia Que legal Aqui na frente Ainda vão Três pessoas Coisa 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 boa Ter vocês Aqui Junto Com a gente Sua participação É fundamental Aqui Para nós E bem Aqui Nessa parte Traseira Fica O porta Malas Da Kombi Olha Isso Motor 1.4 Observem Todas Essas Partes Aqui Fala Para nós Que estão Achando Aqui Desse Vídeo Não Esquece Daquele Like Pessoal Observem Aqui Esse conjunto Mecânico Daqui a pouco A gente vai pedir Para o amigo Da partida Para vocês Escutarem Ela aqui Funcionando Tá bom Coisa boa Ter vocês Aqui Junto Com a gente Sua participação É fundamental Aqui Para nós Todos os dias Estamos aqui Levando a melhor Pesquisa De carros Usados Para vocês Olha aqui Gente O volante As pedaleiras Aqui Na Kombi Que legal E para ficar Ainda é melhor Pedir para o amigo Da partida Aqui No motor Para vocês Escutarem Ela aqui Funcionando Junto Comigo Olha aí Aquele ruído Tradicional Que só A Kombi Tem Essa é bem Calada Firme Coisa Boa E a Kombi É aqui Do cidadão Bom dia Meu amigo Bom dia Qual o nome do senhor José Hilton José Hilton Tá com essa Kombi 2010 Mecânica Documentação Tudo em dia Tudo tranquilo Coisa boa Carro Primeiro O carro O segundo dono O segundo dono Dela Faz tempo Que o senhor Possui ela Faz três anos Eu tenho esse carro Três anos Já mandei Não tem ferro Em lugar nenhum Pode observar Direitinho Toda forradinha Que legal Uma curiosidade minha Quanto é que custa A média do IPVA De um carro como esse De 700 reais E é né É Tá certo A pergunta que não quer calar E o preço Estou pedindo 40 mil 40 mil reais Aparecendo alguma proposta De troca Você aceita? Não Eu só vendo Para mais informações Descontato? Não É 9 9258 8125 9258 8125 8125 Esse também é zap? Também é zap Falar com? Hilton Hilton Que legal Tem um chorinho ainda né amigo Tranquilo Tranquilo Sucesso Bom negócio Valeu Gostaram da Kombi? Não perde tempo Pega o telefone Liga aí para o amigo Falando que assistiu aqui Já sabe Tem aquele chorinho Não esquece do likezão Tamo junto